A CIDADE NO BRASIL 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 Nem se eleva arrogante o meu olhar Não ando à procura de grandezas Nem tenho pretensões ambiciosas Fiz calar e sossegar a minha alma Ela está em grande paz dentro de mim Como a criança bem tranquila amamentada No regaço acolhedor de sua mãe Confia no Senhor, ó Israel Desde agora e por toda a eternidade Temos glória a Deus, Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Tornai-nos, Senhor, como crianças Para podermos entrar em vosso reino Teste de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Vós sois dignos, Senhor nosso Deus Que receberam a glória e poder Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vós sois dignos, Senhor nosso Deus De um livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imolado Para Deus nos envio vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis E iremos reinar sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria e louvor divindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Exerci de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis O amor seja sincero Detestai o mal Apegai-vos ao bem Que o amor fraterno vos una uns aos outros Com terna afeição Prevenindo-vos com atenções recíprocas Sedes zelosos e diligentes Fervorosos de espírito Servindo sempre ao Senhor Alegres por causa da esperança Fortes nas tribulações Perseverantes na oração Alegres por causa da esperança Vossa palavra, ó Senhor Permanece eternamente Vossa palavra, ó Senhor Permanece eternamente Vossa verdade é para sempre Permanece eternamente Permanece eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Vossa palavra, ó Senhor Permanece eternamente Resulte Resulte Meu Espírito Em Deus meu salvado Resulte A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito Em Deus meu salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração Chega a todos Chega a todos que o respeita Demonstruo Demonstruo o poder de seu braço Despeçou Despeçou os orgulhos Despeçou Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Demos glória a Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Exulte Meu Espírito Em Deus Meu Salvador Invoquemos a Deus Esperança do seu povo E aclamemos com alegria Senhor Sois a esperança Do vosso povo Nós os damos graça Senhor Porque nos enriquecestes em tudo Por Jesus Cristo Com o dom da palavra E do conhecimento Senhor Sois a esperança Do vosso povo Concedei a vossa sabedoria Aos que governam as nações Para que vosso conselho Ilumine seus corações E seus atos Senhor Sois a esperança Do vosso povo Vós que tornais os artistas Capazes de exprimir A vossa beleza Por meio de sua sensibilidade E imaginação Fazeis de suas obras Uma mensagem de alegria E de esperança Para o mundo Senhor Sois a esperança Do vosso povo Vós que não permitis Sermos tentados Acima de nossas forças Fortalecei os fracos E levantai os caídos Senhor Sois a esperança Do vosso povo Vós que por vosso filho Prometestes aos seres humanos Ressuscitarem para a vida eterna No último dia Não esqueçais para sempre Os que já partiram desse mundo Senhor Sois a esperança Do vosso povo Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pai cheio de bondade Suba até vós Nossa oração da tarde E desça sobre nós A vossa bênção Para que agora e sempre Possamos alcançar A graça da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Amém